Notícias do mercado da bola de hoje, com Tuchel balançando, PSG pode entrar na briga para atirar, Massimiliano Alegria da Juventus. Paris-Saint-Germain entra na disputa para contratar destaque do Bayern Leverkusen. Manchester United dá ultimato para selar futuro de Ligia, na mira do PSG e Juventus. Sensação na Inglaterra, o Wolverhampton pode desembolsar 40 milhões de euros, por destaque da Liga Portuguesa. Ochoa, é apontado como possível substituto de Castilhas no Porto. Vai ou fica? Lucas Vazquez abre o jogo sobre a sua permanência no Real Madrid para a próxima temporada. Arsenal disposto a entrar na briga pelo atacante, Wilfried Zara. Já no Brasil, Atlético Mineiro conversa com a Lucas Mineiro e pode dar chapéu no Vasco pelo volante. Gilberto, do Fluminense, recebe oferta de Clube da Grécia. Três clubes entram na briga pelo meia Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense. E vamos de notícias. O fim de temporada caótico do Paris-Saint-Germain, pode fazer com que o futuro de Thomas Tuchel, seja longe da capital francesa. Contestado pelo desempenho do time, principalmente após a eliminação na Champions League e a derrota na final da Copa da França, o treinador tem sua continuidade ameaçada. De acordo com informações publicadas pelo jornal Correia e Daily Sport, uma das opções é a alegria da Juventus. Segundo a publicação, o técnico entraria no estilo de nome de peso para comandar o projeto do PSG de conquistar a Champions. E com sua continuidade questionada na Juventus, o italiano poderia chegar sem uma novela à França, principalmente caso decida deixar a velha senhora. Um dos principais jogadores do Bahia Leverkusen nos últimos anos, o meia Julien Brand, pode estar perto de um adeus do clube alemão. Depois do interesse de Real Madrid, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, a busca pela contratação do jogador se intensificou com a entrada do Paris-Saint-Germain. O interesse do clube francês foi divulgado pelo jornal Bild, que destaca a facilidade para qualquer um dos interessados contratar Brand. O jogador de 23 anos tem uma cláusula de rescisão fixada em 24 milhões de euros, quantia é considerada muito acessível para os padrões atuais. Para o Bahia Leverkusen não há muita saída a não ser aproveitar os últimos jogos da temporada. Pelo clube alemão, onde está desde 2014, Julien Brand cumula 212 jogos, 40 gols e 50 assistências. O United tem pressa para definir o futuro de David Gé. Na mira do PSG e Juventus, o goleiro recebeu uma oferta de renovação e querem a resposta em, no máximo, uma semana. A informação é do diário britânico Terçã. Com contrato válido até metade de 2020, de Gé recebeu oferta de renovação, com salários anuais de 21 milhões de euros, 92,5 milhões de reais. Cifras que se igualam às da proposta que o PSG deverá oferecer. A expectativa é que o espanhol aceite os termos, uma vez que não vem fazendo a melhor das suas temporadas. Contratado em 2011, o goleiro de 28 anos, já disputou 46 partidas. O valor de mercado do espanhol está na casa dos 70 milhões de euros, 308 milhões de reais. Sétimo colocado na tabela da Premier League, o Wolverhampton é uma das sensações, e promete montar um elenco ainda mais forte para a próxima temporada. Entre os possíveis reforços, está o atacante, Marega. Destaque do Porto, segundo informação publicada pelo jornal português A Bola. Autor de 20 gols em 43 partidas pelo clube português na atual temporada. Marega tem multa recisória na casa dos 40 milhões de euros, 176 milhões de reais. Valor que os Vóvias estariam dispostos a desembolsar pelo atacante. O goleiro Iker Casillas, após passar por procedimento cirúrgico, precisará ficar pelo menos três meses longe dos gramados como parte da sua recuperação. Alguns nomes já vêm sendo especulados no clube, entre eles, o goleiro Guilherme Ochoa, dos Tanderliés e da Bélgica. Segundo publicação do jornal português A Bola, o mexicano é uma das possibilidades, uma vez que o seu contrato já está no fim com o clube belga. Onde se encerra na atual temporada. Titular absoluto em Liege, o arqueiro já atuou na atual temporada, 44 partidas. O Real Madrid foi a campo pela 36ª rodada da La Liga, já garantido na Champions League, após vencer o Vila Real pelo placar de 3 a 2. Dentre os titulares da equipe merengue, estava Lucas Vazquez, que ainda não sabe se permanecerá no time madrelenho. Após o confronto, na zona mista para imprensa, o camisa 17 reafirmou seu desejo de permanecer no clube blanco, mas falou não ter conversado com os dirigentes do Real. Segundo notícia imprensa inglesa, o Arsenal está pronto para entrar na disputa pela grande estrela do Cristal Palácio. Wilfred Zara, o jornal Terçã, indica que os gunners querem renovar seu elenco com alguns jogadores britânicos. Zara, estaria no topo da lista de alvos do Arsenal para a próxima temporada. Apesar de ter nacionalidade inglesa, o jogador de 26 anos atua pela seleção da Costa do Marfim. Além do Arsenal, o jogador estaria na mira de clubes como o PSG e Borussia Dortmund. O jogador está avaliado pelo Palácio em cerca de 40 milhões de libras. Já no mercado brasileiro, destaque no início de temporada. O volante Lucas Mineiro já negocia com o Vasco para permanecer em definitivo em São Januário, uma vez que está emprestado pela Chapecoense. Entretanto, segundo publicado pelo Globoesporte.com, o Atlético Mineiro pode atravessar o negócio. Segundo o site, o diretor de futebol do Galo, Rui Costa, é quem comanda as negociações junto ao seu staff. Pesa a favor do clube mineiro o fato de Lucas ter nascido em BH. O Vasco, por sua vez, já notificou a Chape, que tem a intenção de exercer o direito de compra de 50% do passe do jogador, orçado em 1 milhão de euros, cerca de 4,4 milhões de reais. Porém, para que Lucas de fato permaneça em definitivo, o clube carioca precisará negociar um novo contrato com o volante. Lucas Mineiro já se firmou como titular. Até aqui, já foram 25 partidas disputadas, com 3 gols marcados. O Fluminense pode perder mais um importante titular. Segundo informações do jornal italiano Tutto Mercato, o Pauk, da Grécia, quer o lateral direito Gilberto. O jogador está cedido pela Fiorentina, ao tricolor até dezembro. E Viola recebeu uma oferta de 3 milhões de euros, cerca de 13 milhões de reais. O time carioca, no entanto, tem a prioridade de compra em definitivo até o final do contrato de empréstimo por 3,5 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais. Alan Espinosa, empresário do lateral, falou que até o momento não chegou nenhuma proposta ao jogador. Mas se chegar algo, conversará com o Fluminense, porque o clube tem a opção de comprá-lo. O talentoso brasileiro Bruno Guimarães, se tornou alvo de grandes clubes europeus. Além do já conhecido interesse do Chelsea, o jornal italiano La Gazeta del Sport, traz a informação que 3 dos grandes times da Serie A italiana, entraram na briga pelo meio campista. De acordo com a mesma fonte, Juventus, Inter de Milão e Napoli também estão interessados na contratação do jogador de 20 anos, avaliado pelo Atlético Paranaense em cerca de 40 milhões de euros. De acordo com a mesma fonte, Juventus, Inter de Milão e Napoli também estão interessados na contratação do jogador de 20 anos, avaliado pelo Atlético Paranaense em cerca de 40 milhões de euros.